Escuta, Charles. Que? Agora há pouco eu te bati, não é? Pois sim, é. Então, por que você voltou? Porque as pessoas boas devem amar seus inimigos. Por isso eu perdoo. Mas não vá fazer de novo, hein? Fazer de novo o quê? E bater. Mas você também vai me prometer que não vai se meter no que não é de sua conta. Isso, 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 isso. É, muito bem. Muito bem, Charles. Está combinado. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que combinamos? E o quê? Não dissemos que não vai se meter no que não é da sua conta? Mas isso é da minha conta. Mas eu não quero que me atrapalhe. Tá bom, mas não se grite. Olha, Chavinho. A frase diz que as pessoas boas devem amar seus inimigos. Mas não fala nada sobre os intrometidos. Acho que é melhor eu ir embora. Também acho. É mesmo, né? É, sim. Certo. Fora daqui, some! Com... Com...